Para varizes, ok? Não é contraindicação para terapia com reposição de hormônios. O que eu acho? Aquilo que eu falei para vocês. Tem vários tipos de hormônios e em várias doses. Tem que ver o que você precisa e de repente o médico pode adequar. Até estrogênio, tem dois tipos de estrogênio que podem ser usados. Não tem um tipo só. Tem dois tipos, na verdade tem três. É que um deles quase não se usa e dois deles tem aí inclusive no mercado disponível, tanto em gel transdérmico quanto via vaginal. E se for com farmácia de manipulação, o seu médico pode ajustar uma dose, ir avaliando, ver como é que você responde e ir adequando a dose. O que tem que ficar claro é que uma dose não é igual o tempo todo. Ele pode começar com uma dose, ele pode aumentar essa dose daqui a quatro meses, ele pode reduzir essa dose, ele pode associar um, dois ou três hormônios, ele pode te dar um ou dois e ir vendo como que você responde, porque em algum momento o seu corpo vai mostrar que aquilo é o suficiente para você. Mas não existe uma contraindicação com relação à varizes. A contraindicação é para trombose. A contraindicação é para trombose.